Nós estamos aqui próximo a Beirelinha, nessa rua aqui que fica por trás de uma escola particular, precisamente na rua mais conhecida como Rua Zumbi. Nós vamos conversar com essa moradora que relata a situação aqui. É bem complicado. Como vocês estão vendo, tocaram fogo ali, olha só. O corpo de bombeiros veio, estava aqui um fogo enorme, os moradores acionaram o corpo de bombeiros militar, que veio até aqui e acabou com fogo, né? A gente vai conversar com essa moradora aqui, a dona Lana, que ela vai relatar a problemática aqui para vocês. Dona Lana, a situação aqui é complicada. É complicada. Todo ano fica esse fogo que a gente não sabe quem que coloca fogo. É um perigo pegar fogo nas casas. A gente fica desesperada, com as mangueiras nos muros, colocando água para poder amenizar. O bombeiro veio, amenizou, mas ainda tem fogo. Corre o risco à noite de ventar, aumentar mais o fogo e a gente está com medo. A gente queria uma solução, alguém que limpasse isso daqui. Porque todo ano é isso daqui. Jogam lixo em tudo? Jogam lixo, jogam animais mortos, olha o tanto de árvores aí jogadas. Todo ano é isso daí de fogo, todo ano. Então a gente queria uma solução, que alguém, o prefeito, um vereador, não sei quem, viesse aqui e limpasse. É complicado para quem mora aqui nas proximidades. É um perigo isso daqui. Perigo demais. Perigo, a gente sai para trabalhar. Quando chegar as suas casas, está pegando fogo com os seus animais dentro de casa. Isso é um perigo. Ali até troncos de árvore tem, né? Tem aí, tem de tudo, aí tem de tudo, tudo, tudo. E pneu, por isso que fica estourando, porque tem pneu aí também. Tá aqui, a gente vai mais aqui, Esdra. Olha só a situação aqui. Aqui essa parte fica por trás, como eu falei no início, de uma escola particular. Se você conseguir flagrar bem ali, ainda tem fogo ali. Olha só a situação. Aqui fica por trás, de uma escola particular, aqui próximo à linha ferro. E aqui já chegando bem próximo do centro da cidade. O que é que a gente pede para as autoridades? É que as autoridades competentes, as autoridades responsáveis pela limpeza e pela coleta de lixo, retirada de lixo, entulhos, mande uma equipe vir até aqui fazer a retirada desses entulhos aqui. E também pedir uma conscientização para quem está fazendo isso, ateando fogo aqui, porque pode que aconteça de o fogo acabar pegando em uma das residências e prejudicando famílias que residem aqui na rua Zumbi. É com as imagens de Esdra Augusto Marcos Oliveira, de volta aos estúdios. O que é que a gente pede para as autoridades?